Conversou com a empresária para falar sobre essa novidade e claro, tem detalhes aqui com o Lucas, que é fã do café também. Boa tarde para você aí, viu Lucas? Ei Nico, boa tarde para você, para quem nos acompanha. Nós estamos aqui para retratar a única empresa valadarense que vai estar presente nessa amostra no Rio de Janeiro. E eu converso aqui com a Jennifer. Jennifer, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Comenta para a gente a gratificação de estar levando o café valadarense, o café mineiro lá para o Rio de Janeiro. É muito gratificante ter essa oportunidade de representar a nossa cidade com um café especial, que é o café que a gente trabalha, o café selecionado da nossa região aqui, que a gente está levando. É isso, então conta para a gente como funciona todo esse processo. Lá é uma amostra e você está levando o café que é especial. Ele está em qual categoria de classificação ali? Ele é melhor até que o gourmet, não é? Exatamente. O café especial é a melhor categoria de café que a gente tem no Brasil e no mundo também. Então, o café especial, ele sempre pontua acima de 80 pontos e esses cafés, eles não têm nenhum tipo de impureza. Não é permitido impureza nesse café. São só os grãos selecionados, onde a gente consegue perceber sabores sensoriais nesse café. De acordo com a região, de acordo com a variedade do grão, a gente consegue perceber aí esses sabores. Então, às vezes a gente tem um café consensorial de rapadura, outros frutados, outros achocolatados, de acordo com o terroir e variedade do café. Então, para os amantes do café aqui do leste de Minas, saber que também está levando esse café lá para o Rio de Janeiro, o sabor, que é bem característico do povo mineiro, é importante também entender que esse café é um café especial. Como é que funciona a torra? Como é que vocês fazem o trabalho de torra lá na Adolteca? A nossa torra é desenvolvida pelo nosso mestre de torra, o Jordani, onde ele acompanha, cria perfil para cada café. Então, ele estuda o café antes de desenvolver a torra, para que a gente consiga puxar o melhor daquele café na torra. Então, a gente tenta evidenciar o que aquele café tem de melhor na nossa torra. E aí a gente consegue, então, tomar um café de qualidade com um sabor super agradável. E esse trabalho todo é realizado aqui em Governador Valadares? Exatamente. A gente realiza todo o nosso trabalho aqui em Valadares. A gente faz um trabalho de coffee hunter, que é buscar cafés em pequenos produtores de várias regiões. Então, a gente vai atrás, visita as fazendas, conhece o produtor, vê como é o trabalho dele. E, a partir daí, a gente traz esses grãos que a gente selecionou, faz a prova e, gostando, tendo um sensorial legal, sendo um café especial mesmo, a gente coloca para venda na nossa torrefação. E também orienta as pessoas como que a gente deve fazer para beber esse café, qual a vantagem de estar bebendo esse café, que é um café puro, sem impureza nenhuma, além da qualidade de vida que a gente vai trazer para as pessoas. E esse café que será levado para o Rio de Janeiro, ele veio de qual cidade aqui, Mineira? Esse café que a gente selecionou é um café da cidade de Caratinga. É um café que está muito gostoso. A gente chegou num ponto de torra dele ideal. Então, ele está com um sensorial de chocolate rapadura sensacional. Ô, Jennifer, muito obrigado, né, para os amantes do café. A gente falar de café já está dando a vontade de provar, né? E quem, aliás, para provar, para conhecer esse café, para quem é aqui de Governador Valadares, como que faz? Então, a gente tem a nossa sede, que está localizada ali no centro, pertinho do Colégio de Bituruna, na Ribeira Jonqueira. E lá a gente tem um atendimento na parte da tarde, onde a gente recebe as pessoas e orienta, né, ensina até a fazer a harmonização do café com os alimentos. E a gente está participando também do Festival Gastronômico da Brasel, né, que é uma oportunidade aí de estar experimentando esses cafés, onde a gente desenvolveu um prato específico para o Festival da Brasel, que inclui, inclusive, uma harmonização do mesmo café em dois métodos diferentes e um complemento doce e um salgado, que aí a gente consegue harmonizar bem aí e sentir as nuances aí do café especial. Ótimo. Então, para os amantes do café, fica o convite para participar, para ir lá na Dote Coffee, para poder provar e avaliar e também registrar essa participação do Dote Coffee lá no Rio de Janeiro, no Vitrine Brasil, que é um evento muito importante que representará todo o estado de Minas Gerais. Bom, Nico, o cheiro de café ficou aqui, né, psicologicamente. Espero que tenha ficado aí também com você no estúdio. É, e da próxima vez você traz lá uma xicrinha para mim aqui, que vai dar bom, que vai dar bom.